Normalmente assim, os artistas que nos seguem são mais voltados para 3D, animação e tudo mais. E tudo que a gente produz tem a fotografia como parte do nosso processo de criação. Tanto que até o Hugo falou, a gente usar a fotografia como referência, não usar um render como uma referência. Fotografia é super importante porque o que a gente quer é imitar uma câmera fotográfica. É isso que o 3D faz. Então, alguma dica de como podemos estudar ou olhar para a fotografia para aplicar em outras artes? Às vezes, sei lá, pode ser tração de cenário, pode ser de repente para o 3D. Alguma dica de um outro olhar que a gente poderia... De repente, pelo menos assim, tem fotógrafo que não mexe com o 3D. Pelo menos vocês vindo da arquitetura, vocês já sabem mais ou menos o que a gente está falando. Quais os perrengues que às vezes a gente enfrenta. E vocês terem alguma dica que a gente deixa passar muito, de repente. Olha, uma das coisas que eu mais vejo, e aí é no geral, fotografia, render, às vezes, é a questão da altura do olhar. Eu ia falar do tripé, mas isso para render é olhar. E é tudo olhar. Então, a altura do olhar. Muita gente acha que é a altura dos nossos olhos normais, né? Então, eu tenho 1,70, meu olho está 1,68, então é aqui que eu vou botar o olhar. Não. A altura da câmera, ela tem que ir variando de acordo com a cena que você está fazendo. Então, por exemplo, se a Mariana até quiser mostrar alguma foto, que qualquer foto que a gente abra é um exemplo, tá? Pode ser a do gif, talvez, Mariana. A do gif da cozinha ali, por exemplo. Aquele da acendendo apagando a luz? Isso, está bem ali no meio mesmo. Por exemplo, nessa foto, que na verdade é um gif, nessa foto aí, é muito comum a gente ver, por exemplo, a altura da câmera ficar mais baixa, e aí você acaba que tem uma situação em que a bancada, a parte superior da bancada, você não consegue ver. Fica um plano, né? Reto. Você não consegue ver o que tem em cima da bancada. É importante a gente salientar que as linhas horizontais não é ideal elas se juntarem. Então, se você tem essa linha aqui, que é a linha onde tem ali a divisão entre a parede e a bancada, e aqui a linha que é a parte frontal mais próxima da gente, da bancada, né? É importante que elas estejam separadas, de certa forma que a gente consiga ver o que tem nesse espaço de informação, e não que elas se juntem muito. Se você abaixasse a altura nesse momento aí dessa foto, você não ia conseguir ver, por exemplo, que ali tem uma pia. Você ia ver só, talvez, o buraco, né? Mas você não ia conseguir enxergar a pia, que é de inox, por exemplo. Então, isso faz muita diferença na informação. E pode parecer uma coisa boba, mas isso acaba gerando até um ruído. Você não faz da forma certa, entende? Porque é importante na fotografia, no render e tudo mais, que o cliente, a pessoa, entenda o que está olhando ali. E não fique dúvida. Ah, aquela ali é uma pia ou é só um buraco? Aquela pia de quê? Será que é muito profunda essa bancada? Então, a fotografia, eu acho que também tem que ser claros, né? O mais claros possível. Eu acho que é uma das mais... As coisas que eu mais vejo, assim, no geral. Acho que a milimetragem da lente que vocês estão usando também influencia bastante. Como eu disse nessa questão de distorcer. Eu não sei, eu uso muito o Lumion para fazer renderização. Eu sei que ele é mais simples, assim. Mas ele tem lá as partes que você escolhe todas as configurações de câmera. Eu acho muito interessante, assim. Que isso faz muita diferença, né? Porque quando você pega uma foto que ela é mais aberta, assim, como vai tirar com uma... Por exemplo, essa foto aqui. Ela é com uma lente mais grande angular. Você vê que a câmera, ela fica distorcida, assim. Apesar da gente tentar controlar isso ao máximo. Então, acho que isso é outra questão que vocês têm que levar em consideração. Às vezes, se distanciar mais do objeto que vocês querem fazer o render. E fazer com uma lente mais fechada. Como é o caso dessa foto aqui, por exemplo, né? Essa foto aqui é outra questão, outro exemplo de altura também. Porque, por exemplo, você tem o seu objeto central aqui nessa foto é essa cadeira. Você não vai botar isso aqui a 1,70m, que é esse quadro aqui. Vamos supor que 1,70m seria aqui, essa altura, né? Você vai perder esse objeto. Vai perder a centralidade dele. Então, você tem um objeto mais baixo. Você vai, nitidamente, fazer esse ângulo mais baixo. E aí, eu acho que também toda essa questão da luz que vocês falaram, né? Vendo esse paralelo aí também da luz natural. Como que ela deixa essas características do ambiente mais claras, mais evidentes. Falou. Aproveita essa foto que você acabou de abrir, Mariana. Só para comentar uma coisa também. A luz da poltrona. E também é uma coisa importante. Por exemplo, além da questão da altura na sua foto, tem toda uma questão de você, como eu falei, da clareza da foto, do render. Deixar as coisas inteiras. Tentar deixar, pelo menos, as coisas mais inteiras possíveis na foto. Nesse caso aí, por exemplo, a gente se preocupou de que a mesa que está ali apoiando essa planta não encostasse, não sobrepôsse no pé da cadeira, da poltrona. Porque a gente quer ter informação dessa poltrona como um todo. Bem como a poltrona não encostar na linha do quadro, por exemplo. A gente tem um... Em um pouquinho pequeno, a gente tem um respiro ali, ao mesmo tempo. Porque a gente também... A gente podia até subir um pouco o nosso olhar. E aí, ia ter essa altura um pouquinho mais alta, maior, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente ia perder a informação do pé da mesa, por exemplo, ali. Que, para a gente, era importante. Mostrar que esse pé tem essa curvatura, né? E aí, mais uma coisa nessa foto que eu diria é a própria planta cortada. Quando... A gente gosta muito de fazer isso. Quando vai cortar alguma coisa, deixar sangrar, que a gente chama, a gente gosta de deixar, pelo menos, uns dois terços desse objeto sangrando. E não cortar metade ou mais da metade. Porque você acaba não tendo a noção do todo daquela informação. Então, quando você corta um terço, o seu cérebro já consegue entender como é que aquilo ali vai fechar. Entendeu? Automaticamente. Então, não cria um problema para você. Não gera um mal-estar quando você olha esse tipo de... Acaba sendo até, mais ou menos, o exemplo que você deu daquela bancada, né? Pelo menos, se você tivesse levantado um pouco mais a câmera, você não ia perceber que ali tem um armário ali embaixo com gavetas e tudo mais. Você já está omitindo informações. Quando você deixa aparecer só um pouquinho algumas coisas, o olhar e o nosso cérebro, ele autocompleta a imagem. Então, isso é uma coisa muito maneira. Acho que é isso aí. Eu acho que é mais para vocês perderem mais tempo produzindo essa imagem, assim, tipo, tentando entender tudo o que você quer mostrar e se está tudo claro, se está tudo evidente, se o que é o objeto central, se ele está todo inteiro ali naquela imagem, se não tem nada encontrando, os planos não estão se encontrando, do que fazendo várias imagens. E é o que a gente está... É uma coisa que a gente sempre busca fazer no nosso trabalho. Isso é uma grande evolução que a gente tem tendo com o tempo, que é, tipo, parar e trabalhar aquela imagem. Então, assim, eu vou tirar foto dessa cadeira, então eu vou fazer a foto dessa cadeira. Eu não vou fazer cinco fotos dessa cadeira e nenhuma vai sair boa, sabe? Nenhuma vai sair como eu queria. Eu vou parar aqui e vou trabalhar essa foto, vou mostrar essa cadeira nesse ângulo e ela tem que sair boa. Então, eu vou perder aqui 15 minutos fazendo essa foto. Mas vai ser uma foto só e você vai mostrar tudo o que eu quero mostrar. Cara, eu tenho até um exemplo. Isso é uma coisa que aconteceu comigo quando eu usava muito o Lumeon para arquitetura, para fazer projetos de arquitetura. E o Lumeon, como a gente sabe, ele faz imagens muito rápidas e você vai pá, 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 e já vai gerando imagens. E aí, eu, pô, cara, ótimo, né? Você está fazendo várias imagens. Mas quando eu fui trabalhar, de fato, com arquivis, e vocês com fotografia, a gente vê que, às vezes, uma imagem bem trabalhada, bem organizada, bem pensada, uma composição, iluminação, não sei o quê, é muito melhor do que 500 imagens mal feitas. E isso que vai diferenciar o profissional de quem está ali querendo só expressar uma ideia bem rápida, assim, né? Com certeza. A gente fica muito orgulhoso quando a gente chega em casa e fala cara, a gente tirou 40 fotos hoje. Não foram 100, foram 200, a gente tirou 40. A gente foi aí que, tipo, certezas, sabe? Foi errado, boy. Obrigado.